Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô hoje aqui com 380 dólares de skin no inventário e tenho um dolinho aqui. E hoje eu vou começar tentando profitar com esse um dolinho. Fala aí guys, cachorro começou a latir que nem louco. Vou tentar profitar com esse um dolinho, mano. Bora lá. E nosso objetivo, vamos ver, cara. Um dolinho, será que a gente consegue transformar em 10? Vamos ver, vamos tentar. Um dolinho, um dolinho e ponto, velho. Mano, eu vou tentar com um dolinho ganhar uma... a CMOV aqui. Opa! Um dolinho, virou. Quantos? Vou vender já. Nunca se venda profite, tá? Mas eu vou vender. Um dolinho virou 5. Então com 5 dolinho agora, eu vou tentar profitar um pouco mais. Vamos ver. Manos! Mano! Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Mano, eu trouxe... Mano! Mano... Mano do céu, eu não acredito nisso. Manos, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Pera aí, será que tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Meu Deus do céu. Um dolinho e uma faca. Um dolinho e uma faca. Mano do céu. Um dolinho e 100. Cara, cara, cara. Um dolinho em 100 dólares. Em um minuto. Um minuto. Um dolinho e 100 dólares. Mano, eu não acredito nisso. Cara, vamos abrir esse bonopós aqui. Ainda sobrou 46 centavos, cara. Ainda sobrou 46 centavos, cara. Vamos ver o que a gente faz com esses 46 centavos, cara. Mano do céu. Caralho. Um dolinho e uma faca em 100 dólares, cara. Mano do céu. Vamos abrir. Velho, na moral. Vamos abrir isso daqui. Na moral. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Na moral, velho. Deu ruim. Beleza. Vendi 23 centavos, velho. Será? 0,03. Quase, tá. Mano, eu tinha outras coisas inventadas, igual falei pra vocês aqui. Mas, mano, eu transformei um dolinho, um dolinho em 100 dólares, cara. Em 100 dólares. Em um minuto. Mano, quanto tempo de vídeo deu, guys? Vai ficar curto esse vídeo. Deu dois minutos de vídeo. Lembrando a vocês. Amigo, código amigo ativo. 35% de bônus, cara. Mano, isso foi muito épico. Vai ficar bem curtinho. Eu não vou tentar aumentar o vídeo, porque já tá ótimo. É, utilize. Faça o formulário aí pra ganhar um brindezão bem top, cara. Pode fazer formulário infinito, cara. Beleza? Eu tô fazendo as entregas já. Tô realizando as entregas pro último desse mês. E você escolhe a skin, cara. Só pegar o formulário aqui, ó. Você pega. Preenche o formulário aqui. Bem topzão, mano. Escolhe a skin que você quer. E, mano, é isso. Bem top. Cessi Gonete. Melhor site de abertura de caixa. É isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau.